Olá, estamos no ar com mais um programa Iluminada TV Araçuaí. Esta TV que é participativa porque tem você, meu querido irmão, que tem nos acompanhado, tem encontrado com o Roberto nas ruas, nas missas e tem dito que está assistindo o programa e que o programa Iluminada TV Araçuaí já faz parte da sua família. O programa de hoje, tema do nosso programa, devoção aos santos, até pelo fato que o mês de novembro, dia 1º, é dedicado a todos os santos e santas de Deus. E aqui também nós queremos catequizar um pouco para que tiremos do nosso coração algumas atitudes errôneas que nos afastam da experiência do amor e da graça, que é a devoção aos santos e santas de Deus. Para começar o programa de hoje, Deus não proíbe que se faça imagem de santos. O que a palavra de Deus tem ensinado desde o Antigo Testamento é a experiência de que é proibido a construção de falsos deuses. E esta linguagem todinha, às vezes, é distorcida, é pega ao ar, ao ar, por outras pessoas e acabam diluindo coisas que não funcionam e que não existem na história da igreja. Como, por exemplo, confundem o verbo adorar com o verbo venerar. A adoração, os cristãos católicos prestam somente ao coração de Jesus, ao coração de um Deus que nos criou, ao coração de um Deus que nos envia todos os dias em missão, Ele que é o Consolador. Ou seja, a adoração, o cristão católico só presta a Santíssima Trindade, que embora sejam três, a unidade é divina nesta experiência de amor e de graça. Por isso, católico não adora imagem alguma, católico venera a imagem dos santos. Certinho? Aqui nós vamos falar, literalmente, da devoção aos santos. Não vamos citar Nossa Senhora. Até porque Nossa Senhora é santa por excelência, vocacionada de Deus, para que o nosso coração entenda. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, Acima dos anjos e santos de Deus está a Virgem Maria. Antes mesmo da encarnação do verbo, já existiam os anjos. Contudo, a fidelidade e o amor de Maria Santíssima faz com que a experiência de Deus rebaixe anjos e santos para que a Mãe do Senhor seja exaltada. Ela que foi elevada aos céus de corpo e alma. Por isso, Maria Santíssima está acima dos santos e acima dos anjos. Os anjos que são criaturas que não são encarnadas, não fazem parte desse mundo da matéria. Os santos que fazem parte da vida cotidiana, como Roberto. O santo é aquele que se aproxima da identidade do amor e do coração de Jesus. Mas, Roberto, eu não entendi ainda o que o santo diferencia de Nossa Senhora Maria Santíssima, isenta do pecado original. O santo não. O santo participa da experiência, mas também teve e esteve também nessa experiência de pecado. Contudo, ele não mergulhou a sua vida no pecado. A diferença está aí, para compreender sobre a questão da devoção à Nossa Senhora e a devoção aos santos. E para enriquecer mais o que Roberto está dizendo, eu trouxe dados que estão fundamentados pela palavra de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, sem a mediação única de Cristo, nenhuma outra forma de mediação tem poder. Por isso, quando eu peço o santo, esta ponte. Eu costumo brincar que o santo, na verdade, é pontífices. O que significa pontífices? Ponte. O Papa Francisco é ponte. O Papa Bento XVI, ponte. Na experiência que nos leva ao amor de Deus. E o santo também é esta experiência. Por isso que eu brinco no dia a dia e rezo a vida dos santos como pontífices. Pessoas que nos levam, pessoas que permitem também que o nosso coração seja atravessado pelo grande vale que é a vida cotidiana e que cheguemos a ter o coração de Deus. E a igreja prossegue sempre nessa identidade de apresentar o que é verdade. Até para a gente não ser chamado de adorador de santos. Porque nós católicos não adoramos santos. Nós católicos veneramos santos, reconhecemos na figura dos santos pessoas que de fato testemunharam e amaram o evangelho de Jesus Cristo. No Brasil tem um bispo, não é brasileiro, mas de forma radical viveu o evangelho, tem vivido o evangelho, que é Dom Pedro Causa Dáliga, que foi bispo lá em São Félix do Araguaia. E o Dom Pedro diz o seguinte, que a vida dos santos é a bíblia dos pobres. Mas não é bíblia, não é pobre materialmente, não é bíblia só matéria. O que ele quer dizer com isso? A partir do momento que você permite que o seu coração compreenda a vida dos santos, tem os santos como modelo, você sem perceber está chegando ao coração de Jesus. Porque os santos nada mais fizeram do que viver a experiência mística que é brotada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É a vivência natural. Então a partir do momento que eu me manifesto como devoto de Santa Madre Teresa de Calcutá, eu estou dizendo o que? Eu quero viver como Madre Teresa de Calcutá. Eu quero me aproximar de Madre Teresa de Calcutá. Certo que Madre Teresa de Calcutá pode levar o meu coração ao coração de Deus. A intercessão do santo, a devoção aos santos, só tem sentido se a sua prece for direcionada como prece de pedido. Por quê? Porque o santo não pode fazer nada. Eu sei que Santa Madre Teresa de Calcutá não pode fazer nada ao meu coração, se não por atributo direto ao coração de Jesus. E não só Madre Teresa, mas todos os santos da igreja têm essa direção, têm essa seta, são instrumentos de caridade e de graça na vida do cristão? São. Mas não chegam ao coração de Jesus para dizer a Jesus, por exemplo, olha mestre, eu resolvi oferecer a Roberto isso que ele estava pedindo. Não, mesmo na intimidade mais profunda existe uma coisa entre criatura e criador. E os santos e santas de Deus são criaturas de Deus. Por isso é necessário que na humildade e na graça, na experiência também de eternidade e de amor, cheguem a ter Deus e peça por aquele irmão e por aquela irmã que tem necessitado de uma prece. Isso significa a devoção aos santos e santas de Deus. Por isso, seu coração, quando alguém disser para você que você está adorando, imagem, está adorando os santos, seja bem categórico e diga, nós não adoramos os santos, não. Nós veneramos. Nós, cristãos católicos, aprendemos a separar as dimensões do adorar e do venerar. E continuando, antes de terminar este primeiro bloco, diz o seguinte, Em primeiro lugar, é preciso entender que Deus não nos proíbe de fazer imagens, mas sim imagens de ídolos, ou seja, de falsos deuses. E no segundo bloco, nós vamos ver o que significa esta mensagem, a proibição dos falsos deuses. Onde estão os falsos deuses do passado, da vida cotidiana e de que forma também eles poderão nos aparecer no futuro. Porque a questão da heresia, a questão da construção dos falsos deuses existiram, existem e sempre existirão. Por quê? Porque nós estamos tratando com pessoas, estamos tratando com homens e mulheres, pessoas na fragilidade. Somos criaturas, somos frágeis, por isso construímos, às vezes, na nossa vida, falsos deuses. E hoje nós queremos tirar esta experiência de falsos deuses. Fique conosco, voltamos já já com o segundo bloco do nosso programa. Na Clínica Medi Maria, você tem um atendimento diferenciado, com instalações modernas e confortáveis, além de contar com profissionais de diversas áreas da saúde. Doutora Alexandra Brasil, pediatra e dermatologista. Doutora Patrícia Almeida Tanuri, nutricionista clínica. Doutora Rafaela Scherer, cirurgiã dentista e endodontista. Doutor Juliano Fonseca de Oliveira, fisioterapeuta. Doutor Marco Antônio Vieira, endocrinologista. Nosso dever, cuidar de você. Oi, tudo bom? Dá pra fazer faculdade e cuidar do pequeno? É, não sobra tempo e o orçamento aperta, né? Ah, mas com a Unopar, agora dá. Olha só, a Unopar é a líder EAD no Brasil, com o dobro de alunos da segunda colocada. É a única com aulas presenciais transmitidas ao vivo. E tem cursos de graduação a partir de R$ 149. E é um futuro melhor pra esse carinha aqui, né? Sem dúvida. Viu só? Com a Unopar, seu diploma agora dá. Zico Pneus Toda linha de pneus nacionais importados. Contamos também com dois alinhamentos computadorizados. E serviços de suspensão em geral. Para melhor servi-lo. Zico Pneus Bodão Rural, um lugar feito para o homem do campo. Nossa prioridade é um excelente atendimento e sua satisfação. Temos ferramentas, rações, produtos veterinários. Tudo para seu animal de estimação e muito mais. Venha nos visitar. Venha tomar um café com a gente. Quer praticidade e economia na hora de reformar ou construir? Este é o nome certo. A Fercoy tem tudo para sua obra. Com rapidez na entrega e preço justo. Trabalhamos com o sistema tintométrico da Coral. E fabricamos o melhor tijolo da região. Nos moldes e medidas certas para sua obra. Fercoy. Onde seu bolso não dói. Casa Jamil, representante oficial da marca Maqueta. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos e muito mais. Tradição em preços baixos. Eu, Dedé Santana e Felipe Cunha, estamos na sua cidade com uma emocionante comédia A Última Vida de um Gato. Texto de Alexandre Ribonde e direção de Victor Garcia Peralta. Esperamos por você. Não perca. O Centro Cultural Luz da Lua apresenta a peça A Última Vida de um Gato. Com Dedé Santana e Felipe Cunha. Dia 25 de novembro, sexta-feira, às oito e meia da noite. Nas cinco dias você encontra uma variedade de imóveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crejário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Entregue montagem imediata. Você está construindo ou reformando? Procure a Casa Nova Material de Construção. Lá você será muito bem atendido. Temos entrega rápida e aqui o preço é baixo de verdade. Variedades em acabamentos, pisos e porcelanatos em pronta entrega. Tinta Souvenir Self Color, ferragens em geral e muito mais. O seu corpo é uma arte. Use. Abuse da moda. E sinta-se bem. Corpo e Arte. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978. Buscando sempre o aperfeiçoamento técnico através de cursos, simpósios e congressos, como também a aquisição de aparelhos automatizados de última geração. Mensalmente, nossos exames são auditados pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que nos concede anualmente o Certificado de Atuação de Excelência. Laboratório Santa Clara, referência na região. O bairro São Mateus já é considerado o melhor bairro de Araçuaí. Veja porquê. Está localizado em uma área plana. As ruas são todas asfaltadas. Já conta com água encanada e iluminação pública. Galeria pluvial instalada para escoamento das águas das chuvas. O esgoto é encanado e sofre um tratamento antes de ser lançado na rede da Copasa. Plantão de vendas, todos os domingos de manhã. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. O programa de hoje, que é um programa catequético e, ao mesmo tempo, com homenagem aos santos e santas de Deus. Catequético, a partir do momento que o Roberto apresenta a todos vocês, meus queridos, esta experiência de que, na vida da igreja, os santos são importantes. Na vida do cristão, os santos são importantes. São criaturas que Deus permitiu que o nosso coração, permite que o nosso coração, no dia a dia, busque como modelos de santidade e de graça. Eu falei no bloco anterior que Deus está proibindo como proibiu e continuará a proibir a criação de falsos deuses, como a autora faziam alguns, como é mostrado no Antigo Testamento. Mas Deus não está proibindo que você refaça, reconstrua a imagem ou a fotografia de alguém que você tem como modelo ou de alguém que você sabe que você ama. Seria o mesmo de eu criticar a imagem da minha mãe, a fotografia da minha mãe, a fotografia do meu filho, a fotografia do meu irmão, do meu sobrinho. Se nós que somos pecadores e ainda estamos deste lado do caminho, podemos às vezes rezar pelos irmãos, quantas vezes você não estava indo pra igreja e alguém disse assim pra você, reze lá por mim? Quantas vezes você estava indo pro grupo de oração e alguém disse, reza lá por mim? Isso, meu querido irmão, nada mais é do que o pedido de intercessão. Este irmão está pedindo pra que você interceda por meio das suas preces, por meio da sua oração, pela vida dele. E os santos têm esta característica. Deus proíbe, sim, veemente, que se faça a imagem de falsos deuses. Mas Deus não proíbe que se faça a representação de homens e mulheres, pelos quais, pelas vias da oração, do testemunho e da graça, anunciaram o reino de Deus, anunciaram a morte, a ressurreição de Jesus, anunciaram a alegria de ser cristão, de serem criaturas que não fazem outra coisa a não ser amar. Esta foi a formalidade dos santos, capaz de darem até a própria vida. Aqui eu cito Santa Teresa Benita da Cruz, que morreu no campo de concentração de Auschwitz, também pelo testemunho evangélico de amor e graça. Aqui eu cito também tantas outras pessoas, o Beato Francisco de Vieschi, redentorista, mártire, também por amor a Deus, por amor à igreja. Quantas outras pessoas são mártires? São Paulo Apóstolo, São Pedro, pessoas que estavam ligadas a Jesus de tal forma que eu prefiro morrer do que ter que me afastar da graça, da gratuidade que prova e que provém do coração de Jesus. E, para que o nosso coração guarde, só para a gente entender melhor, já no Antigo Testamento, o próprio Deus, olha bem, o próprio Deus, prescreveu a confecção de imagens como querubins, serpentes de bronze, leões do Palácio de Salomão, etc. A Bíblia defende o uso de imagens como é possível verificar em muitas passagens. Se você quiser olhar aí na sua casa, no livro de sabedoria, 16, 5, 8, primeira carta aos Coríntios, 28, 18, 19, toda uma construção de que pode ter uma representação para nos lembrar da bondade infinita do Criador. Logo, volto a lembrá-los, Deus proíbe, sim, a construção de falsos deuses, como faziam os pagãos, como fazem alguns pagãos, como farão os pagãos que iam de vir. Porque onde há a natureza humana, existem esses fragmentos de heresia, de construção, às vezes, consciente de coisas erradas. E é isso que Deus está proibindo. Deus é o Pai, Deus não é um chicote que está para nos bater. Deus é a misericórdia que lembra que isso não é correto. É isso que Deus está proibindo. Que seu coração não tenha medo de ser devoto de Santa Terezinha, de Santo Antônio, não tenha medo de ser devoto de São José, de Santo Afonso, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Maria Margarida, Santa Faustina, Santa Tereza de Ávila, Elisabete da Santíssima Trindade e tantos outros santos, Beata Dulce dos Pobres. Vocês acham que Deus ficará chateado conosco por olhar para aquela mulher, aquela pequena grande mulher que na Bahia manifestou o amor de Deus de tal forma, numa radicalidade, capaz de adoecer para testemunhar cada vez mais o Evangelho de Jesus Cristo? Vocês acham que Deus vai nos proibir, vai nos coibir de venerar um testemunho tão marcante como foi o testemunho da Beata Tereza Michel, fundadora das Irmãs da Providência Divina? Vocês acham que Deus vai ficar bravo conosco quando nós no dia a dia citamos o nome de Don Enzo, que foi bispo da nossa igreja particular de Araçuaí e de forma tão natural viveu o Evangelho, de forma tão natural testemunhou o amor de Deus? Vocês acham que Deus ficará bravos conosco se nosso coração resolve viver de forma natural a mesma pobreza e desproendimento que viver a Santa Paulina do coração agonizante de Jesus? Aquela mesma, aquela que dizia mesmo que venham ventos contrários, eu não desanimarei porque o Senhor está comigo. Essa Santa Paulina que quer nos ensinar que apesar de todas as fadigas, Deus permanece conosco. Então, particularmente, amar os santos, venerar os santos, estudar a vida dos santos é uma forma a mais que eu encontrei para me aproximar de Deus. Não tem como você beber naquela fonte, encostar perdão naquela fonte e não conseguir retirar nem que seja um copo de água da sabedoria deles, da pobreza com que eles viveram, da radicalidade com que eles testemunharam, do desapego com que cada um viveu o Evangelho de Jesus Cristo. Deus proíbe mesmo criação de falsos deuses, mas esses homens, essas mulheres que o Roberto citou aqui hoje são homens e mulheres capazes de renunciar tudo, foram capazes de renunciar tudo para viver somente o amor de Deus. E já falando de renúncia, São Luís Orione, como que Deus ficará chateado conosco se nós acharmos que não podemos venerar os santos? Olha a radicalidade de São Luís Orione, só é feliz quem renuncia a própria vontade e em tudo, mas é em tudo faz a vontade de Deus. Os santos querem isso, nos ensinar a renunciar as nossas vontades para em tudo fazer a vontade de Deus. E aqui Roberto não está falando de ser padre, de ser freira, não. Você renuncia as suas vontades para ser um bom esposo. Você renuncia as suas vontades para ser uma boa esposa. filhos, vocês renunciam as suas vontades para andarem testemunhas de filhos e filhas fiéis. São testemunhas de filiação que vale a pena. Isso significa renunciar a tudo. Certinho? E dessa forma já vamos preparando para encerrar o nosso segundo bloco do programa e voltamos já já com o terceiro bloco. Fique conosco. Música 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 Há 20 anos no mercado a Asa Leste proporciona melhor qualidade de vida aos seus consumidores oferecendo produtos de excelente qualidade e preços diferenciados. Atenta às necessidades da vida moderna a Asa Leste investe continuamente em tecnologia e inovação na busca por produtos mais práticos e eficientes visando superar as expectativas das consumidoras mais exigentes e sempre atendendo às normas e exigências do mercado. A Asa Leste produtos de limpeza Há 20 anos levando a essência da natureza para a sua casa Alegria, sabor e diversão a qualquer hora em qualquer estação Um amigo do lado Um abraço apertado Um sorvete que é tudo de bom Sorvete amigo eu quero agora Amizade verdadeira é pra toda hora Chama Ana Chama Flávia Chama Bruno Chama toda galera Chama todo mundo Sorvete amigo é tudo de bom Sorvete amigo é tudo de bom Sorvete amigo Sorvete amigo e design exclusivo Desenvolvemos o seu projeto Criando o ambiente que você precisa Samavi Móveis e decorações Rua Dom Serafim Dezesseis Desenvolver Clínica Geral Odontologia Estética Cuide bem do seu sorriso Agende uma avaliação Padaria Gabriela Deliciosas combinações Com mesa farta todos os dias A partir das 13 horas Pedidos de bolos Para casamento E aniversários Venha se deliciar Padaria Gabriela Serviços de licenciamento Ambiental e mineral Outorga e uso insignificante Da água Elaboração de projetos Agropecuários E muito mais Você encontra na Geovida Consultoria Ambiental Formar uma família Ter uma casa do seu jeito Ou simplesmente Viver sem planos Seja qual for o seu projeto de vida A Estúdio 11 Possui uma solução Submedida para você Representante exclusiva Da Italínia Uma das maiores Indústrias de móveis Planejados da América Latina A Estúdio 11 Oferece tecnologia Inovação E todo o apoio necessário Na hora de planejar Os seus sonhos Estúdio 11 E Italínia Avenida Bom Jesus 419 Centro Araçuaí Laboratório Label Realizamos mais de mil Tipos de exames Com equipamentos Automatizados Contamos com ampla Sala de espera Ambiente exclusivo Para dextrozol Espaço criança E logo após a coleta As crianças recebem A tão esperada Bolinha da coragem Fazemos coleta Em domicílio Atendemos diversos convênios Estamos localizados Atrás do hospital E temos atendimento 24 horas pelo mesmo Tudo isso com celeridade E precisão Na entrega dos resultados Laboratório Label Um jeito humano De cuidar de você Estamos de volta Com o terceiro bloco Do nosso programa O programa de hoje Que está Numa espécie de Catequese espiritual Algo que se refere Aos santos E santas de Deus A devoção Algo tão marcante Na vida do cristão Católico De modo especial No Brasil São diversos santos Venerados no Brasil As paróquias Só perdem Para a Imaculada Conceição Para a Santa Mãe de Deus Em títulos de paróquia Em seguida Os santos Tomam conta Desta experiência De amor E de graça Nas suas comunidades E voltando a lembrar Para quem chegou agora E ligou a TV Nós estamos falando De proibição De imagens Estamos separando também O que significa Venerar e adorar Adorar Culto direto A Deus É o nosso Tudo que se liga Ao tudo que é Deus Esse é o significado Da adoração Veneração É a minha ligação Com alguém Que está mais próximo De Deus Ou certo Que está em Deus E que pode sim Pedir por mim Então há uma diferença Entre adorar E venerar Sobre proibição Deus sempre proibiu E continuará a proibir Uma vez que é o nosso pai Aquele que nos reeduca No dia a dia Então ele continuará A proibir A criação De falsos deuses Como Como ele tem proibido Desde o Antigo Testamento Olha que interessante Os profetas No Antigo Testamento Condenavam a confecção De imagens E de ídolos Os que modelam ídolos Nada são As suas obras preciosas Não lhes trazem Nenhum proveito Quem fabrica um Deus E funde um ídolo Que de nada lhe pode faler Está em Isaías Na profecia de Isaías 44, 9, 17 Porque Isaías Está nos lembrando Desta experiência Para que fabricar Um falso Deus Que de nada Pode te valer Nós sabemos Que quando eu encosto Perto da imagem De Santo Antônio Eu não estou pedindo Aquela imagem A razão me diz A minha emoção A minha fé Também me diz Que não é a imagem De Antônio Que eu estou pedindo Mas a figura Espetacular Que viveram na terra Como nós E que se aproximou Radicalmente do evangelho E que já participa Dessa experiência Do amor de Deus Ele sim Pode Interceder por nós Ninguém está pedindo A imagem A gente sabe Que a imagem Não vai falar Nós cristãos católicos Somos cientes Dessa experiência De amor e de graça Não somos loucos Sabemos que o santo Em si Não estando ligado Em Deus Não pode nos oferecer Nada E olha o que Deus proíbe O que é um ídolo primeiro? Para que a gente possa Amadurecer E entender Essa proibição de Deus Substituir o único E verdadeiro Deus Isso é um ídolo Por isso Às vezes Não está nem correto A linguagem que se usa No dia a dia Para os cantores Para a vida social Fulano É meu ídolo As pessoas não conseguem Compreender que ídolo É uma citação direta A uma pessoa Que é mais do que Deus Então na verdade Não é ídolo não Eu gosto muito do termo Eu sou fã De fulano Eu sou fã De belteano Porque a partir do momento Que você usa a linguagem Fã Você reconhece Que é a sua pequenez Que gosta dele Mas a partir do momento Que você dá a dimensão De ídolo Vocês estão entendendo Como se torna mais difícil A separação Você endeusa Alguém que na verdade Não é Deus E prossegue ainda A igreja Nessa característica De nos ensinar São São lhe oferecidos Sacrifícios Devido ao verdadeiro Deus É o que os judeus antigos No deserto Fizeram com o bezerro de ouro Lembra dos sacrifícios No antigo testamento Lembra-se dos sacrifícios Que se fazia aos deuses Jesus vem e diz o que? Não há mais sacrifício Porque eu sou o cordeiro De Deus Que tira o pecado do mundo Só que existem outros tipos De sacrifício Olha como Olha como a linguagem E a vivência de Jesus Muda também A nossa história A história A vida de Jesus Mudou tanto a história Que o calendário Precisou ser zerado E começar a contar novamente Mas sabe-se Que tem santos No dia a dia Que consegue Buscar e trazer Para a sua experiência Uma vida de sofrimento Também Para se aproximar De Jesus É o que nós chamamos De sacrifício Mas não o sacrifício Que precisa matar o animal Ou que eu me mate Para estar próximo de Deus Não É um sacrifício De penitência Isso é jejum Isso é oração É uma forma A mais de contemplar A misericórdia de Deus Por isso que a igreja Não abomina Não critica E tampouco proíbe Os pequenos sacrifícios Na vida cotidiana Do cristão Como fizeram Tantos santos Aqui eu vou citar São Pio de Piotesina A sua experiência De sofrimento Com Jesus Foi tão grande Que teve as estigmas São Gabriel Da Virgem Dolorosa Passionista A sua experiência Com Jesus Foi tão grande Que teve as suas estigmas Santa Rita de Cássia A experiência Foi tão grande Que esteve Cravada Em sua testa O sofrimento Do próprio Jesus E tantos Outros santos Que pediram Assim de forma Radical Que o sofrimento Pudesse fazer parte Da sua história E da sua vida As noites escuras Da vida dos santos São penitências São testemunhos De vida São sacrifícios Sacrifícios Que não são Condenados por Deus Aqui não está Matando bezerro De ouro Não está matando Perdão Não está matando Bicho nenhum Para ser oferecido Ao bezerro De ouro Deus não está Preocupado Com isso Por isso O sacrifício Na vida pessoal Do cristão É até oportuno Eu fico assustado Quando eu encontro Cristão Que dizem Que não faz jejum O jejum Nos lembra Esta pequenez Esta já Experiência De infinitude De graça E de misericórdia E ao mesmo tempo O jejum Nos lembra Dos irmãos Que nada possui A nossa forma De fazer jejum É a forma De mostrar A irmãos Também Que passam fome O meu jejum É proposital Mas o meu irmão A dona Maria E o seu José São obrigados Às vezes No dia a dia A fazerem jejum Por isso O sacrifício Na própria vida É oportuno Para se aproximar Do coração De Jesus Ainda na questão Do ídolo São lhe oferecidos Como eu falei Sacrifícios E tem outro detalhe Também Não é que os católicos Fazem Sacrifícios Constantes Para oferecer A essas coisas De jeito nenhum Não podemos misturar O secretismo Com o catolicismo No catolicismo Não há nada disso Não precisa Nada de sacrifício E nenhum tipo De oferenda Direto Aos santos Não precisa Nada disso Há uma outra Proibição Que mostra Abertamente Que é um ídolo São lhes atribuídos Poderes Exclusivamente divinos Se é Deus Se é Deus Você tem poder E o que Roberto Tem dito Que a igreja ensina Na sua doutrina Os santos Não tem poderes Logo Eles não são deuses Até porque Não podemos Construir uma imagem Que os santos Estão acima de Deus Acima de Deus Não há poderes Nos santos Há critérios Misteriosos De amor E de graça Mistério criterioso De intercessão Disso eu não tenho dúvida Disso você Meu querido irmão Minha querida irmã Não precisa Ter dúvida Por isso Termino esse terceiro bloco Dizendo pra você mesmo Que está me assistindo Continue com a sua devoção A Santa Terezinha Continue amando Santa Tereza de Ávila Continue amando Santo Antônio Continue amando São José Operário Continue amando Santo Agostinho São Tomás de Aquino Tantos santos E santas De Deus Voltamos já já Com o quarto bloco Do nosso programa Comece e termine bem O seu dia Com as delícias Da padaria e confeitaria Pingo Doce Tom quentinho a toda hora E uma grande variedade De biscoitos Bolos Tortas Doces e salgados Que podem ser acompanhados De seu suco preferido Ou um delicioso caputino Você pode deliciar tudo isso Em nosso espaço amplo E confortável Ou na comodidade De sua casa Porque também aceitamos Encomendas Pingo Doce Padaria e Confeitaria Telefones 3731 4510 Ou 999 420438 A Madeira Arte Tem tudo o que você precisa Em madeiras Telhas Portas Janelas Ferragens E móveis planejados Para sua casa Há oito anos Oferecendo produtos Com alto padrão De qualidade Que garantem maior valor Ao seu projeto Da estrutura Ao acampamento E planejando móveis Comfortáveis e versáteis De acordo com sua necessidade E seus sonhos Vai construir Reformar Ou mobiliar A sua casa Ou empresa Faça-nos uma visita Teremos total satisfação Em lhe atender Madeira Arte Qualidade Compromisso Com você Zico Material de construção Aqui você encontra Um bom atendimento Preço baixo E rapidez na entrega No pagamento à vista Você ganha desconto Também parcelamos No cheque No cartão E no boleto bancário Trabalhamos com a máquina Oficial da Souvenir Selfie Color Faça seu último orçamento Aqui E compare Vale Agropecuária Empresa especializada Que atende todas as necessidades Do homem do campo Com máquinas modernas E consultoria Aguardamos sua visita Desde 2001 A Vidros e Cia inova E revoluciona a cidade De Araçuaí e região Com seus produtos de qualidade Vidros temperados Portas e armários Laqueados Em várias cores Janelas e portões De alumínio Sacadas E guarda-corpo Agora Com uma grande novidade Oferece serviços Com aço inox A segurança de sua família E seu patrimônio É coisa séria Há 18 anos A JHM Vende em salas Cercas elétricas Câmeras Interfones E portões eletrônicos Em Araçuaí e região JHM Equipamentos de segurança Supermercado Fonseca Um supermercado completo Que traz pra você Produtos de qualidade Alimentícios Bebidas em geral Utensílios diversos Tudo com preços Muito baixos São baixos mesmo Venha para o supermercado Fonseca e confira Prodate Serviços de topografia Regularização de imóvel Rural Urbano e projetos arquitetônicos Com qualidade e eficiência São com a equipe da Prodate No Laboratório São Lucas Você faz os seus exames Com conforto E um atendimento diferenciado Contamos com equipamentos De última geração Totalmente automatizados Rua Doutor Tulio Chilho 167 Centro Fone 3731 3011 Na Informax Você encontra as melhores condições Para ter a sua conexão Com a internet Excelente atendimento Com planos de 1 a 5 megas Com os menores preços Para planos maiores Basta nos ligar Na Azul Martins Você é mais que um cliente São 30 anos ao seu lado Oferecendo soluções sofisticadas Em eletrodomésticos Móveis, colchões Estofados e peças Para decoração Sempre adequando Funcionalidade De beleza Ou seu bom gosto Venha nos fazer uma visita E conheça as melhores alternativas Para a sua casa Com os melhores preços O atendimento E a pontualidade Que fazem toda a diferença Azul Martins Móveis e decorações Avenida Bom Jesus 400 Centro Aras Odontologia e Medicina Um espaço feito Para cuidar da sua saúde Doutor Samir Cirurgião geral E do aparelho digestivo Colonoscopia Endoscopia E cirurgia bariátrica Doutora Tatiana Brenner Ortodontista Especialista em aparelhos fixos E removíveis Em adultos e crianças Doutora Maristane Endodontista Tratamento de canal Disfunções temporomandibulares E dor orofacial Doutor Edson Implantodontista Especialista em implantes dentários E clínicos geral Estamos de volta Com o quarto bloco Do nosso programa Esse programa Que já tem Se tornado Parte da sua família Quanta alegria Quanta alegria Encontrar as pessoas E elas dizerem Que estão assistindo O programa Iluminar Da TV Araçuaí Todas as segundas-feiras E também tem acompanhado No canal da TV No Youtube E nós estamos falando hoje De santos E santas de Deus Procuramos um pouco A partir da experiência bíblica Definir também O que é venerar O que é adorar Para que o nosso coração Não fique perturbado Quando alguém dizem Quando pessoas dizem Que nós adoramos santos Nós católicos Não adoramos santos Nós veneramos os santos Que é bem diferente Da dimensão do adorar Nós cristãos Adoramos a Santíssima Trindade A um Deus que cria A um Deus que redime E a um Deus que nos envia Todos os dias Em missão Roberto Quem pode ser santo E santa Eu E você Que está me assistindo Ou seja Nós somos chamados A experiência de santidade E de graça E quem diz isso É o próprio Jesus Por isso nós vamos pegar Agora a palavra de Deus Na primeira carta De São Pedro Primeira carta de São Pedro Capítulo 1 Do versículo 13 a 21 Certo? São Pedro Primeira carta de São Pedro Versículos De 13 a 21 Preparai-vos Pois Espiritualmente Para a vossa caminhada Sede sóbrios E esperai Plenamente Na graça Que vos será trazida Pela revelação De Jesus Cristo Como filhos obedientes Não sigais As paixões De outrora Quando eras Ignorantes Sede santos Em toda a vossa conduta Assim como é santo Aquele que vos chamou Por quanto Está escrito Sede santos Porque eu Eu sou santo Entretanto Se chamais Pai Aquele que há De julgar Imparcialmente Segundo as obras De cada um Procurai levar Uma vida Com temor Durante a vossa Peregrinação Já o sabeis Fostes Resgatados De vossa Vida Fútil Herança Dos antepassados Não por valores Perecíveis Prata Ou ouro Mas Pelo sangue Precioso De Jesus Cristo O cordeiro Imaculado Sem mancha Que predestinado Já antes Da criação Do mundo Se manifestou No final Dos tempos Por amor De vós É por ele Que tendes fé Em Deus Que o ressuscitou Dos mortos E glorificou Desta maneira Vossa fé E esperança Estão Em Deus Palavra Do Senhor Graças A Deus Olha a experiência De Pedro Olha a experiência De Jesus Quando ele coloca Esta mensagem No coração De São Pedro A partir do momento Que a palavra De Deus Fundamenta Tudo aquilo Que nós estamos Falando De riqueza E de graça Mas a palavra De Deus Tem que ser lida A partir da experiência Pessoal De amor E de graça Que você tem Com Deus Não é pegar Um versículo E dizer Deus proíbe A adoração Aos ídolos Correto Está escrito Está escrito E é proibido mesmo Que se adore Aos ídolos Deus proíba Que se faça Imagens Aí eu só leio Esse trecho Eu não leio Aquilo que Deus Pede Que manda Fazer Uma serpente Para que todo Aquele que for Mordido Por ela Seja curado Ao olhar Para ela Os querumbins Os anjos A partir do momento Todo aquele que pedir E olhar Para um querubim Será curado Será curado Por Deus Por meio do querubim O que a palavra De Deus Está dizendo Sobre essa experiência De santidade É isso Meu irmão Sede vós Santo Como vosso pai É santo A radicalidade aqui Que foi seguida Pelos santos É a mesma Que deve ser seguida Por nós Será que eu sou radical Para viver o evangelho? Será que eu sou radical Para estar próximo Da graça Palpitante Que Deus Insiste Em ser manifestada No seu coração Na sua plenitude Na sua radicalidade Deus quer fazer De você Fazer da sua família Uma escola De santidade Deus quer construir Na sua família Escola de santidade Para que dela Saiam Teresinhas Josés Margaridas Faustinas Gabriéis Joaquins E tantos outros É nessa experiência De amor E de graça De santidade Que Deus insiste Permanecer com você E com sua família Então eu quero Fazer um combinado Combinar Algo bem bacana Contigo De hoje em diante Quando alguém Falar com você Que você mesmo Que está me assistindo É adorador de imagem Que a igreja católica Adora a imagem Você vai fazer Duas coisas Primeiro momento Você vai respirar E vai dizer assim Por amor a Deus Por amor aquilo Que eu acredito Eu continuarei a rezar Por este meu irmão Mesmo ele dizendo Que eu sou um adorador Certo? Esse é o primeiro momento O segundo momento Você não vai discutir Só diga assim Para o irmão Que está dizendo Que você adora a imagem Olha Eu vivo A espiritualidade Da igreja católica E da espiritualidade Da igreja católica Eu também aprendi Através da fé Separar o que é Venerar E adorar Portanto Meu irmão Eu não adoro Imagem Como tem dito você Certinho? Primeiro momento Respirar E fazer Novamente O voto De continuar rezando Por este irmão Um segundo momento Não é para brigar não Não pode brigar Porque cristão Não pode ficar batendo boca Nessas coisas Discutindo religião Nós discutimos religião Por meio do testemunho Então o seu testemunho Só vai dizer isso A espiritualidade da igreja Tem me ensinado A separar O que é adorar E o que é venerar Portanto Eu não adoro Eu reconheço sim Que Santa Terezinha Do menino Jesus A padroeira das missões A mocinha lá da França Nascida em Alesson Santificada no Carmelo de Lisier Pode interceder por mim Certinho? E pode completar também Pode completar a identidade De que em outras manifestações religiosas Pelo mundo Também há sinais de intercessão Aqui não é nem crítica Quantas igrejas Os nossos irmãos vão Só para pegar o lencinho Que o pastor seca o suor Que o meu irmão em Cristo seca O seu próprio suor Quantos irmãos nossos Vão nas igrejas também Só para tocar No pastor Na pastora Na bispa Da sua igreja Isso é um sinal Eu não vejo como adoração E nem como profanação Eles acreditam Que a partir da experiência dele Pode-se chegar também A uma experiência de amor E de graça Que seja um bom cristão Aquele que é chamado A ser um bom cristão Que seja um bom protestante cristão Aquele que é chamado A ser protestante cristão Que seja um bom hindu Aquele que é chamado A ser um bom hindu O que está em jogo É a felicidade O respeito para com o irmão Acima de discutir A adoração e veneração Existe o seu irmão O meu irmão E dessa forma Terminamos o nosso quarto bloco Do programa Iluminar de hoje Que estamos falando A devoção aos santos Fique conosco Voltamos já já Com a nossa oração final Material de construção Araújo Com grande variedade de produtos Para acabamento e decoração Do seu ambiente Diferentes modelos de luminárias Nacionais e importadas Variados tipos de pisos E porcelanatos E agora contamos com o novo sistema tintométrico da Coral Com mais de 10 mil cores à sua disposição Venha Que nós ajudamos a construir o seu sonho Supermercado Sévia Um supermercado completo Que atende a todas as suas necessidades Preço baixo Agilidade E excelência no atendimento Variedade de produtos à sua disposição Você encontra aqui Verduras pesquinhas Carnes variadas Laticílios E derivados do leite Produtos de limpeza Utensílios domésticos Padaria E lanchonete Bebidas em geral E muito mais Afinal O supermercado Sévia Existe para tornar a sua vida mais fácil Aldonto Radio Center É uma empresa do segmento de radiografias odontológicas Com excelente qualidade de imagem Geradas pelo sistema digital O que nos permite Entrega das radiografias imediatamente Em breve estaremos disponibilizando Tomografia computadorizada Para maior precisão de diagnósticos e tratamentos Casa das Embalagens O cantinho mais doce de Araçuaí Artigos para a festa Confeitaria Sorveteria E embalagens em geral Rua Doutor Túlio Osteio 693 Centro Telefone 3731 2038 A Neo Soluções Ambientais É uma empresa que atua em dois segmentos Licenciamento ambiental E projetos agropecuários Araçuaí e região Contam com a empresa que faz a ligação direta Do produtor com crédito rural Neo Soluções Ambientais Matriz 33 3731 2204 Na central você encontra uma enorme variedade de materiais escolares e de escritório Bolsas, mochilas, brinquedos, presentes e uma infinidade de serviços para facilitar a sua vida Tudo com o melhor atendimento e condições de pagamento que cabem no seu bolso Central Serviços e Papelaria Atendimento com qualidade é o nosso Construvale Tudo para construção Telha colonial Cimento Cascalho Areia Pedra Brita Material elétrico Hidráulico Madeira Ferro Piso E muito mais Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto Contamos também com muitos medicamentos gratuitos Temos promoção no ômega 3 Cálcio para os ossos E vitaminas de AZ Tudo com o melhor preço da cidade Sob nova direção da Casa Jamil A Contabilidade José Santos que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região Agradece aos seus parceiros pela confiança Contabilidade José Santos Fone 3731 1623 Zip Cosméticos e Perfumaria Produtos de beleza em um só lugar Fone 33 3731 4221 Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luciana Lana Idiomas Luciana Lana Idiomas Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes Fone 3731 3911 Estamos de volta com o quinto bloco do nosso programa Para esse programa que no dia de hoje teve a graça de experimentar De beber na fonte da vida dos santos e santas de Deus E aqui eu quero lembrar toda a experiência que foi guiada no nosso programa Aqui nós poderíamos ficar horas e horas Programas mais programas para falar sobre os santos Mas não é a nossa intenção querer modificar aquilo que as pessoas em sã consciência na verdade já sabem As pessoas quando dizem que católico adora santos, que católico adora imagem Elas na verdade fazem conscientemente Então não vale a pena discutir e tampouco responder Sabe o que eu costumo fazer? Cada pessoa que chama, por vezes chamou Roberto de adorador de santos Eu escolhi um santo para ser protetor dela E quando eu encontro eu ainda digo com ela Digo para ela, olha, já que eu adoro imagem Já que eu faço tudo isso que você tem dito Eu coloquei seu coração, a sua vida, aos pés de Santa Margarida A santa do coração de Jesus Coloquei na sua vida os pés de Santa Faustina A santa de Jesus, que é a misericórdia do mundo Coloquei seu coração no coração de São Bernardo O grande devoto da Virgem Maria O programa de hoje teve a intenção, gente De lembrar desses nossos irmãos Na experiência devocional Porque foram homens e mulheres Que também ajudaram a construir e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo Foram muitos que perderam a vida Perderam a vida no sentido material Para encontrá-la diante de Deus A partir do testemunho de grandeza e de amor Que é a vida dos santos Então que os santos e santas de Deus Festa celebrada todo dia 1º de novembro Festa grandiosa Como eu disse para vocês A festa também é tão importante Em um outro programa Eu lembrei sobre a assunção de Nossa Senhora Que é o último dogma de Maria Que foi proclamado em 1º de novembro de 1950 Se eu não me engano Mas foi constituído para 15 de agosto Devido a solenidade dos santos e santas de Deus Que já era naquele dia Então para não celebrar dentro Até porque a Mãe de Deus merece essa participação A parte do amor e da graça de Deus Os santos merecem também ser reconhecidos amplamente na graça E olha como a igreja é sábia Todo 1º de novembro se celebra os santos e santas de Deus Todo dia 2 de novembro os fiéis defuntos A experiência daqueles irmãos É isso mesmo da sua tia, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão Que já participa desta contemplação Dessa face, desse amor gratuito que provém do coração de Deus Por isso é importante rezar pelos nossos irmãos fiéis defuntos Certinho? Lembrar também que o santo passa pela experiência de ser fiel defunto Com esse toque, com esse reconhecimento humano e divino De que ele pode ser e deve ser testemunho Testemunho na nossa vida cotidiana Que os santos e santas de Deus continuem abençoando você e sua família E neste momento eu quero rezar esta oração de todos os santos Por você, por sua família, pelas pessoas que têm te pedido oração Baixe a sua cabeça agora e peça a esse Deus de misericórdia e de graça Que ele permita que você também seja um santo Seja uma santa diante de Deus, diante da humanidade A humanidade carece de sinais De sinais de misericórdia, de sinais de amor, de sinais de gratidão Ó Deus, pela grandeza e esplendor e magnitude supremo Criador dos céus, da terra, do homem e do universo Pela autoridade, bondade e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo Santíssimo Redentor da humanidade Pelos méritos da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus, nossa Mãe Rainha Eu me dirijo a todos os santos e santas Neste dia, neste dia em que o nosso programa foi guiado pela espiritualidade de cada um Quero fazer a minha prece a todos vós Que alcançastes a plenitude da graça divina E que alcançastes a perfeição das almas Anjos, arcanjos, mártires, presbíteros, virgens e doutores da igreja Eremitas, enfim Todos vós que estáis bem, mas próximo do santo dos santos Deus, que é o Pai Todo-Poderoso Intercedei junto ao Divino, Pai Eterno, por toda a humanidade Olhai por todos nós, que ainda peregrinamos sobre a terra Implorai ao Criador, a Santíssima Virgem E a nosso Senhor Jesus Cristo Em favor dos pobres, doentes, desvalidos, abandonados Esquecidos, marginalizados, excluídos Enfim, por todos os que sofrem as dores da vida terrena Vós que estáis mais próximos do Pai Intercedei pelos povos em guerra Pelos que passam fome Sede e todo tipo de privações e necessidades Peçam ao Pai Celeste Pelos sete bilhões de filhos e filhas Espalhados pelos quatro cantos do mundo Que Deus permita que a paz, a luz, o amor A fraternidade, a justiça A verdade, a bonança, a caridade A união e a solidariedade Se converta em um grande e luminoso sol Que possa iluminar a todo este nosso planeta Que Deus, que é o espelho da santidade Possa ouvir e atender a vós, santos e santas Para que se realize o grande desejo do sagrado coração de Jesus Que todos os povos se tornem um só povo E que todos os filhos e filhas possam um dia Falar o mesmo idioma E sentarem à mesma mesa Diante de um único Pai E desta forma Encerramos o nosso programa Pedindo também A gloriosa intercessão De Nossa Senhora Maria Que é a mãe das vocações A iluminada A chamada de Deus Ela que foi na vida de todos os santos Modelo e seta Que Maria Santíssima A Virgem da Lapa A Padoeira de Nossa Diocese Seja na minha vida Em sua vida Na vida de sua família A intercessora constante Fiquem com Deus Até a próxima segunda-feira Com mais um programa Iluminar Tchau, tchau 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 Obrigado.